Quem que tá dirigindo? Oi, vocês me ouvem direitinho no jogo aí? Quem tá dirigindo aí? Mas tem que ficar pressionando, chato pra cacete, mano Quem que tá dirigindo, mano? Constante, pô Dá pra ficar constante, mano Pô, por que que eu mando... Caralho E aí, seus mendigos trouxas? Que que eu pare? É o Claudio Oi, vocês tão me ouvindo, mano? Não, não Olha aqui, quem que tá dirigindo? Quem que é a pira aí que tá dirigindo? É a sua voz Deixa eu ver Pô, atropelou Todo mundo já Até atropelou o mendigo, Claudio Nada a ver Nada a ver, irmão Ô Claudio, por favor, vamos juntar aí Que que é esse cifrão aí, galera? A gente podia roubar esse bagulho já, mano Dirige vocês aí, ó Dirige alguém aí que... Meu Deus do céu Hoje nós iremos Não tem como mutar o gel nesse bagulho, não Nossa, tinha que dar Vamos pra onde, galera? Vamos... Pera aí Ó Ô Henrique, vê que que você acha da minha ideia A gente vai até a parada pra roubar E a gente pede um Uber E sequestra o cara do Uber pra gente poder roubar lá Se a polícia chegar, que que você acha? Nossa, mano Plano formidável Obrigado, Zé Vamo ver Vamo pra barraca do tio Zé aqui, ó Vamo pra uma bem longe das polícia Vai pra essa daqui, ó Vai pra essa daqui, ó Bem longe da polícia Até a polícia chegar Até a polícia chegar... É verdade, hein, mano Pegar outro carro pra dar fuga Esse carro pra dar fuga aqui A gente vai se fuder, mano Não, lá mais próximo a gente pega, mano Porque esse carro aqui chama menos atenção, tá ligado? Beleza, beleza Fechou, fechou, Henrique Ô Claudio, fala assim com meu marido Por favor, Claudio Ei, Claudio, por favor Respeita meu marido Ele que manda nessa porra Cala a boca, seu bó Como é que é seu nome mesmo, cidadão? É, isso aí Miguel Miguel? Miguel não, Milton O cara sabe nem o nome dele, mano Ok, senhor Milton 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 Nascimento Olha esse carro, olha esse carro aí Já rouba ele aí, mano Dois lugares, dois lugares Ué, mas rouba dois de dois Pô, esse aí fica foda Ah, pega o carro do Uber que ele vier E se o carro dele for bosta, mano? Velho estacionamento Ah Genial Nem chama atenção, não Quem vai chamar o Uber? Quem vai chamar o Uber? Deixa eu ver se dá pra roubar aqui Ih, essa daqui não dá pra roubar? Ah não, dá sim Calma aí Tava verificando um assalto ali se dava pra acabar tudo Ô galera! Ô galera, onde vocês vão? Onde que a galera tá indo, mano? Ai, sou roubando o carro Vou pedir o Uber aqui já Vai mano, pega logo, vambora Vambora, vambora time Deixa o bebê comer alguma coisa aqui, senão Vai começar a putaria, hein? Que aí meus colegas? Posso pedir o Uber aqui? Já chamou já o Uber? Vou chamar, vou chamar Pode, pode, chama aí Mas como é que você vai fazer? Ele não vai sair do carro Já chamei o Uber, mano Já chamei o Uber já Ok, ok Ó, é o seguinte Vamos botar pro Discord mesmo O Mickey do Jelly tá dentro do rabo dele, mano Não, certeza Beleza, beleza Nossa, o Jelly não sabe fazer um bagulho decente, mano Pelo amor de Deus Mas é o que decente, parceiro? Porra, seu Mickey é uma merda, mano Porra Ô galera, na moral Não vai rolar quatro níveis aqui esperando o Uber Você acha que ele não vai achar estranho, não? Isso, vamos esconder, vamos esconder Ô Jelly, mas você não, né? Pô, você não, né? Você não pedir Uber? Ah, é Não, mas é melhor uma mulher, pô Melhor uma mulher, mano Beleza, é verdade, verdade Verdade, verdade Fica o Vini Mas não fica muito longe, não, mano Não, não Você vai ficar aqui Claudio avisa, hein Tenta seduzir ele, hein, Vini Beleza, vou seduzir Vou seduzir, vou seduzir Cadê ele? Eu não sei porque eu tô falando do jogo Abaixa, Jelly, abaixa, Jelly Vou dançar pra ele Tô seduzindo Tô seduzindo Tô seduzindo Vem, vem Abaixa, Jelly, abaixa, Jelly Abaixa o que, mano? Pô Jelly não, é, Milton Abaixa, Milton Ô, Milton Ô, Milton Ô, Milton O senhor consegue ver aí Se ele tá chegando? Se vai demorar, não? Aparece alguma coisa no mapa? Ô, Mad, faça o seu melhor, hein Sim, senhor Não, não aparece nada, não, mano Fala... Fala no Twitter, Vini Ubers demorando demais Não sei o que, né, Thiago Vou perguntar se tem Uber online Pera aí Isso, velho Como é que fala pra falar no Twitter? T barra Twitter Galera, a gente vai roubar agora a policia... a policiada Pô, mas eu acho que não tem Uber online não, hein, mano Chama o Samu Eu vou chamar o Samu Samu não tem armado? Não tá armado? Não Pô Sei lá, vai que, né Porte de arma, parado Tem arma, né Eu chamo Chama o Samu aqui, relaxa Fala assim Fui esfaqueado Sei lá, mano Tá A gente foi invocado de novo Não pode... Não pode fazer nada com o Samu não, que ele é neutro, foi mal Ah Não, Samu não, pô É Uber que a gente chama Não, a gente ia chamar o Samu, pô Ah, não ouvi não É, Samu é zoar, sacanagem, né, mano Não, não tem Uber, pô Não, aí abaixaria demais, mano Chama o mecânico Chama a polícia, pô Chama a polícia o quê? Ele tá louco, velho Vou chamar a mecânico Polícia armado, mano Olha o Vini andando Mas só você que vai ter arma, Vini? É, se você comprar, você vai ter também Ah, não, pô Vini, faz uma poção aí, vou ter que me apontar Nem imaginei que fosse dessa forma que funcionasse Sim Ai, tem que montar aqui, ó Ô, Vini, se finge de mulher, hein, mano Pô, vocês tem que descer aí, porque o carro tá embaixo, né Aí, chegou, chegou Não, chegou, chegou Chegou? Chegou, chegou Chegou, chegou Nossa, chegou quebrou a propriedade pública Pera aí, pera aí Olá, senhor Que isso, mano Já vai direto, né, cara Aí, ó Aí, ó Já, 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 já Já bordo Isso aqui é um assalto Isso aqui é um assalto É bom o senhor ficar parado Senhor, se... Que isso? Que isso, mano Que isso, mano Que isso Que isso Que isso, cara Ô, o cara O cara me matou, mano Que porra foi Que porra Ô, ô, ô Pera aí, pera aí Ô Ô, que porra foi eu, cara Ô, me revive aqui Ô, que isso, velho É um assalto Ô, vem cá Ô, vem cá Chega alguém Didi, chega perto de mim aqui Ô, louco, mano Olha isso Didi, chega perto de mim Olha isso, galera Didi Cadê você? Cadê você? Cadê você? Ó, vem cá Me revive aí Me revive aqui Não, não precisa chamar não Me revive aí Como que eu faço isso? É, eu te enviei Você viu que eu enviei um kit médico? Puta, eu cheguei a sua Então Aí você vai Você vai lá em inventário Eu acho que é ele Não sei se é inventário Ou vai descendo aí Isso Bota pra usar aí Sei lá Que porra Como assim eu tava com uma arma na mão O cara reagiu ao assalto, mano Que caralho Não, você me deu o kit, por Ué? Tava que enviar Ah, será que você tem que tá Hum, eu acho que você tem que ser médico Morri, galera Que? Ué, mano O cara tava com um bug, né Que eu chutava ele Eu voava, porra Mano, esse foi o pior assalto da vida Só assim que eu tô saindo fora Senhor de branco Senhor de branco Eu tô com uma arma na mão, cabelo Toma essa arma aqui Pega essa arma Passa arma Passa arma pra alguém, mano Passa tudo que você puder, mano Pera aí, pera aí, pera aí Ai, meu Deus do céu Quem chamou a Samu já, mano? Na moral Eu já chamo a Samu Eu já chamo a Samu Vou sair do flagrante Porque senão vai dar BO, mano Samu, trabalho aqui, mano Meu Deus do céu Tô espancando o cara de estirada aqui Eu acho que o cara até saiu já, mano O cara... Ah, mano O cara foi muito roubado, na moral É, nada a ver, mano É, não tem, cara Não, ele não jogou direito, não É, não O cara não fez o... É, mano O cara estragou, mano Tinha quatro pessoas, velho Não fazia sentido ele reagir Não, quatro... não Três sem arma, um com arma O cara vai reagir, velho Mas isso eu não sabia É, eu não sabia Nossa, o que aconteceu? Pelo amor de Deus Você tá de carro roubado ainda fazendo isso, cara? Tá maluco Galera, cês sabem... Ele foi lá roubou o carro também Galera, cês sabem... Cês sabem onde fica o... a joalheria? Ah, meu cara foi lá e roubou meu carro também O seu carro que era roubado Hein, ô, ô, ô Onde vende diamante? Eu sei onde é, eu sei Não, tem três bagulho de diamante Cês sabem onde que é o que vende, né? A joalheria É a última Isso, beleza Vai lá, então Aqui tem um carro aqui dentro, ó Olha lá, tem o Uberon, mano A gente já vai chamar ele O que é? Tem cabine, pega arma Onde é que tu tá, arma? Onde é que tu tá? O cidadão no carro? Falei comigo, senhor Não gostei do seu carro, não Que isso, ô Aí, galera Vamos fazer a segunda tentativa de roubo Isso aqui é, tá? Ai! Isso aqui é, tá? Fica na moralzinha aí, fica na moralzinha, hein? Ei, parceiro, qual foi? Tu vai me fazer perder mais meia hora aqui da minha vida A gente tá atando essa merda? Só ficar na moralzinha Não fala do meu carro, não, pô Ah, ô, Vini, o único Uber que tem a gente não pode te chamar, mano É o Peixetro, pô Ah, mas ele não tá aqui, pô Ué, ele acabou de mandar no Twitter Ah, porque ele é nosso amigo, pô Aí... Não, mas... Mas aí... Mas aí... Não, mas na real ele... Não, mas depois você falou pra não fazer isso, cara Tem que ser um nego desconhecido, tá ligado? Tá ligado? Não, ele não vai nem reagir Ele já vai, tipo, participar da parada, tá ligado? A gente finge como se não soubesse quem é ele Sim, pô Não, não, não Pode sim, ele não tá na carro, pode sim Aí, ó Ele é conhecido, mas ele não é, tipo Não tá aqui com a gente, tá ligado? Não, mas você tinha falado que não podia, né? Não, é só se o cara for amigo, tiver na carro e foi combinado, tá ligado? Como não é combinado, tudo bem Ô, o carro tá meio... Né? Hã? O que é que pulou do carro, velho? Ô, galera, vamo esconder o carro, esconde... Ô, vamo esconder o carro, né, velho? Vou pedir um Uber daí, tipo, vai ter dois carros aqui, pô Tá, tu... Escolha o carrinho Escolha o carrinho Escolha o carrinho Dá um murro nessa daí, ô, Gelli Que isso, cara? Chama aí, chama aí, chama aí, chama aí, chama aí Fiz nada, fiz nada Fiz nada Meu Deus do céu, gente, vocês não conseguem fazer um... Fiz nada 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 Eu tô aqui como se não quero nada, tô aqui parado, como se não quisesse nada aqui, ó. Pô, eu vou ficar do outro lado, eu acho, também, velho. Não, fica aí, mano, que você vai ter que sair em cima do... Eu tô aqui longe aqui, Pedro, como se não quisesse nada, Madalena. Essa daqui é a pior, realmente é... Isso, o Milton tá fazendo certinho, andando na praça como se não tivesse nada com ele e tal. Nós vamos ficar mais pra frente aqui. O que significa bat body? Eu vou ficar aqui na esquina pra ver a movimentação, né, cara. De você segurando o seu pau, fazia o Nacional, mano. Pelo amor de Deus, respeita, ô, ô... Como é que é o seu nome mesmo, senhor? É Miguel, não, é... Milton, né? Milton, eu sou o Milton. Ô, Milton, vai ali, ó, vai ali pra esquina ali, ó. Ô, Vini, tem que fazer voz de mulher. Ô, Vini, tem que fazer voz de mulher, mano. Ó, eu vou ficar aqui na esquina. Não é muito difícil pra você, não, galera. É difícil, sim. Ó, chamou o Uber, hein, chamou o Uber, hein. Dá um sinal. Ele chegou? Vini, chegou, é esse cara aqui. É aqui, ó, vem, 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 cabelo, vem. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Deixa o seu like no vídeo. Ô, na moral, galera, deixa esse like aí, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí, porque o mico foi grande, hein. Então, por favor, deixa o seu doidão no like, que é nóis. Uh! Tchau, tchau. Tchau.